Olá pessoal, sou o chefe Abner Ivan, chefe patissier e chocolatier, e hoje eu venho apresentar para vocês o bombom de chá verde. Bom, aqui para o preparo da receita, o primeiro passo, eu tenho a manteiga de cacau já derretida, e aqui eu vou adicionar o chá verde em pó, vou misturar isso, vou cobrir com plástico filme e vou deixar em infusão por 10 minutos. Aqui eu tenho o chocolate branco derretido, nunca ultrapassar os 45 graus, para não queimar o chocolate. Aqui eu tenho o creme de leite fresco com a glucose também aquecida, e a infusão, eu tirei da infusão a manteiga de cacau e o chá verde. Nesse caso aqui eu não vou separar, não vou peneirar o chá verde, vou deixar os pedacinhos, então vou misturar o chocolate, a manteiga de cacau e o chá verde. Também, se você quiser pode tirar também os pedacinhos, peneirando, só aromatizando a manteiga de cacau. Nesse caso aqui vai dar uma crocância, a ganache. Agora eu vou adicionando o creme de leite fresco com a glucose. Respeitando a regra das três partes, eu misturo. Já vai mudando a textura da ganache, acrescento mais um pouco. E a última parte. Até se formar uma ganache lisa e elástica. Percebe-se que no núcleo dela já vai ficando brilhante. É uma ganache que fica um pouco mais líquida. Conforme ela vai esfriando, ela vai dando o ponto dela um pouco mais firme. Mas o bombom, a ideia dele não é ficar um bombom mais firme, mais airado, é uma ganache mais cremosa. Então vou deixar isso esfriar para a sua aplicação. Bom, agora a gente vai fazer a pintura do bombom de chá verde. Então aqui eu vou utilizar uma forma magnética de policarbonato. Então com essa técnica eu tenho que fazer ou utilizar um transfer já pronto. Aqui no caso a gente vai fazer um transfer artesanal. Então eu tenho uma folha de acetato que eu recortei no formato da base, da forma magnética. Para esse bombom a gente vai utilizar a manteiga de cacau na cor verde e a manteiga de cacau na cor verde, mas com o dióxido de titânio, onde eu tenho um verde com a cor mais leitosa. Uma tonalidade diferente. Então eu vou fazer os respingos com a manteiga de cacau, com o verde e dióxido. Lembrando que a gente tem que respeitar as temperaturas, que é de 30, entre 28 a 30 graus. Então eu derreto a 45 e resfrio entre 28 e 30 graus para ela começar a cristalizar. Então eu vou umedecer o pincel na manteiga de cacau, bater as cerdas na ponta dos dedos para obter os respingos no acetato. E vou deixar cristalizar para a próxima aplicação do verde sem o dióxido. Bom, depois dos respingos do verde com o dióxido terem cristalizado, agora eu vou aplicar o verde sem o dióxido, deixando os riscos do pincel. E vou deixar ele cristalizar para finalizar o transfer da tesoura. Bom, agora a gente vai finalizar o transfer da tesoura com uma camada de pó dourado, um pincel de maquiagem. Isso também pode ser feito com qualquer outra cor de pó metalizado. retirar o excesso. A gente tem um desenho do transfer artesanal. Agora a gente vai aplicar o transfer artesanal na forma magnética, então vou retirar o fundo. Vou colocar o transfer. Lembrando que tem que tomar muito cuidado. Se a gente colocar ele com dourado para baixo, a gente não vai conseguir aplicar. Na hora de colocar o chocolate não vai dar o efeito. Então a gente tem que colocar ele virado a parte dourada para assim, para dentro da forma. Na hora que a gente virar, esse desenho dourado fica dentro da forma. E aí eu coloco a chapa para depois aplicar o chocolate ao leite para ter a casquinha e a gente rechear com a ganache de chá verde. Bom, depois do transfer artesanal já cristalizado, a gente vai aplicar o chocolate ao leite no bombom de chá verde. Então aqui eu tenho o chocolate ao leite já pré-cristalizado, temperado. Então aqueço ele a 45 graus e vou resfriar ele entre 28 e 29 graus. Vou aplicar o chocolate na cavidade, na forma. Lembrando que pode ser utilizado também um chocolate branco ou um amargo. Aqui a gente está fazendo esse contraste de sabor com ao leite e a ganache de chá verde. Retirar o excesso. Bater para retirar as bolhas de ar. E vou retirar o excesso para ficar a casquinha no papel manteiga. Retirar o excesso. E agora é só cristalizar para rechear com a ganache de chá verde. Bom pessoal, depois da casquinha já cristalizada, agora a gente vai aplicar a ganache de chá verde. Tá, gente. Tais. Agora a gente vai esperar criar uma casquinha para a gente finalizar com a selagem do bombom. Bom, depois da ganache cristalizada, agora a gente vai aplicar a selagem para fechar o bombom. Então com o chocolate ao leite já pré-cristalizado. Eu vou aplicar sobre a ganache. Uma batida para retirar as bolas de ar. Eu vou retirar o excesso com a espátula. E vou levar à geladeira para cristalizar e a gente conseguir desenformar e finalizar o bombom de chá verde. Bom, agora vamos finalizar o bombom de chá verde. Bom, aqui a gente criou o transfer artesanal para fazer essa camada brilhante no bombom. E fizemos a mesma técnica com disquinhos para colar o bombom, como se fosse uma base, para ficar uma mini escultura. Então para fazer isso, agora a gente pode fazer ou uma gotinha de chocolate em colar ou aquecer a ponta de uma espátula, de uma faca ou de um soprador. Vou encostar na base. Uma cuidado para não aquecer demais e não queimar o chocolate. Então, coloco isso na base e com spray congelante só, bem pouquinho para já fixar na base. Se você quiser fazer com calma, sem o spray congelante, também dá certo. Só aquecer a base, deixar retinho e segurar um pouquinho e ter um pouco de paciência que ele vai parar automaticamente. Então aqui é uma apresentação diferente, um bombom. Você pode colocar um pedaço de folha de ouro, um arabesco, como se fosse uma mini escultura mesmo, para você ter um diferencial para o seu evento, para a sua festa. Então aqui eu vou fazer uma apresentação diferente para esses bombom. Então aqui eu tenho como se fosse uma caixinha de madeira, mas foram feitas as plaquinhas como se fosse madeira, mas de chocolate amargo. Aqui ela foi pintada, por isso que ela está com esse aspecto meio alaranjado, manteiga de cacau e corante para chocolate. Os pregos também são de chocolate, uma técnica de chocolate robô. E depois foi pintada com um pó metalizado, cobre ou bronze, para dar esse aspecto de velho. Aqui eu fiz uma máscara como se fosse com uma cartolina vazada para ter esse escrito. Chocolate, como se fosse abreviado, chocolate BR, chocolate Brasil. Então essa caixinha seria como se fosse a barcaça onde seca as amêndoas do cacau, onde dá origem ao chocolate. Então aqui eu tenho as amêndoas de chocolate mesmo, as amêndoas de cacau, onde através disso é produzido o nosso chocolate. Então aqui, para representar como se fosse a nossa barcaça, onde é a secagem das amêndoas. Para ficar uma exposição bem rústica, que tem tudo a ver com a origem do cacau e do chocolate. Eu vou colocar os bombons em cima. Lembrando que sempre a apresentação rústica dá ênfase ao brilho e a sofisticação do preparo que você está apresentando. Então essa daqui seria uma sugestão de uma apresentação para um evento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.